Daí galera, meu nome é Vinícius Zaganeto e esse é o Chá 3 Relâmpago Ah Galo, velho, sexta-feira é dia de botar as roupas pra lavar e depois bater peça até a roupa ficar fedida na máquina Ah, e vamos lá pra aqueles nossos salves já de costume aí O salve pro Lorenzo Trucolo, pro Paulo Pietro, pro Pé de Pano lá de Belém do Pará Os níquidos, cara Pro rique nascimento e é isso aí, vamos lá, vamos lá, cabelinho novo aqui, raspado E vamos que vamos, hoje veio um negocinho maroto aqui, ó, um E4, C6, D4, D5 Aqui, Carucan, né, defesinha Carucan, marota Quem não conhece isso aqui, eu vou deixar no izinho aí o link aí, eu já fiz uma introdução, abertura, isso aí E vamos lá, como que joga esse negócio aqui, ah, vamos simplificar que facilita, né É pião por, pião por, aí joga um C4 aqui, já mudamos pra um negócio parecido com um pião de dama Aí um gambiteira de dama E aí, só que, né, sem o pião de E Aí fica tipo Carucan Ah, beleza, jogou aí o C4, vamos de cavalo F6, cavalo C3 daqui, daí o cavalo C6 É, desculpa, 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 errei, errou É, cavalo C3, E6 primeiro, E6 aí, cavalo F3 E aí sim, cavalo C6, aí fazemos pião por, cavalo por pião aqui Fica tudo bonito aqui, brancas ficam com esse pião perdido aí Tem suas vantagens e desvantagens, mas fica pra outra hora aí Clica no izinho, vai lá, que lá tem mais explicações aí desse negócio É, cavalo por D5, jogamos um bispo D3 aí, normal Vamos preparar pro Roque Bispo E7, prepara o Roque lá Roque, Roque, escondeu o gordo Escondido o gordo, daí a gente joga o que? Joga um torre 1, vamos melhorar nossas peças aí, né Botar em coluna semiaberta, isso aqui E aí o cara joga B6, errou Ah, eu adoro sexta-feira Errou, errou E aqui é o seguinte Você começa a pensar É, Vinícius, você tira isso aí da tua cabeça É, mais ou menos É o seguinte Ah, o porquê que erra aqui Porque esse cavalo aqui, ele começa a virar o calcanhar de Aquiles aqui das pretas Porque ele fica perdidão ali O peão tava defendendo o cavalo Entendeu? E tudo bem que o bispo pode sair por aqui, defender e tal Mas vocês vão ver aqui que o negócio fica da hora Aí jogamos cavalo por cavalo aqui Joga dama por cavalo E aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui Um parênteses, voltamos aqui Peão por cavalo aqui Perde um peão Vou dar um tempinho aqui pra vocês 5, 4, 3, 2, 1 Pausa o jogo aqui Tenta descobrir aqui como que a branca ganha peão Pronto, beleza, vamos lá É, aqui ganha o seguinte Jogou o E pro D5 aqui Jogamos aqui bispo por H7 Chega Aí rei por H7, normal E aí jogamos um dama C2 Duplo Aí o duplinho aqui, né Normal O rei vai voltar pra lá A gente toma aqui Ganhamos o peão aqui Sensacional Responde aqui no Izinho Você acertou isso aí ou não acertou? Tá, sejam sinceros aí Daí eu facilito ou pior aí as perguntas Conforme vocês forem Forem achando ou não Beleza, então aqui ao invés de peão puro Joga dama por cavalo E aí dama por cavalo bispo E4 Aqui, atacar a dama E já o cavalo Lembra lá do cavalo O cavalo tá caindo Tem que alguém defender o cavalo Então dama vai pra D6 Aí jogou dama D6 A gente vai de cavalo E5 em cima daquele cavalo Se tirar o cavalo bispo Por torre aqui Sensacional Ganhamos peça Ganhamos qualidade E aí dama por D6 Cavalo D5 Bispo tem que vir aqui Defender esse negócio aqui Bispo B7 Daí a gente vai de bispo F4 aqui Já ameaçando tirar o cavalo Atacar a dama ali E olho no lanço Bispo F6 Jogou bispo F6 Aí o cavalo Vai pra G6 Aí o descoberto Em cima da dama O cavalo vai pra G6 A dama por peão D4 Aqui E agora Cavalo Por torre lá Em F8 O rei por F8 Aqui ganhamos qualidade Sensacional Daí O rei por F8 Daí dama Agora simplificamos Estamos com qualidade A mais Bispo por aqui E aí Bispo por D4 Torre De A De 1 Aqui pra coluna aberta A torre Vem lá de A pra D8 E aí Bispo Por C6 Bispo por C6 Aqui E agora Tá tudo simplificado Vamos Vamos jogar isso aqui E vamos ganhar Aqui nessa partida Que eu tenho Pretas abandonam Depois desse Bispo por aqui Porque né Tamo com qualidade A mais aqui E já dá pra Ser feliz Beleza galera Bom final de semana A todos Falou Valeu